A santa paz de Deus aí a todos. Pessoal, vamos aqui aprender a fazer rosas, umas rosinhas super fácil, que vocês vão amar aprender, tá bom? Vamos lá. Mas antes, eu quero deixar uma mensagem pra você, aliás, eu vou usar um testemunho que vai servir como edificação para vocês. Eu tava com uma causa na mão de Deus há três anos, e para mim parecia impossível. Quando foi essa semana, se não me engano, sexta-feira, Deus me deu essa causa, né? Deus me deu essa causa. Então, gente, não importa o tempo, não é no seu tempo, mas confia no Senhor, segura na mão dEle, dobra seus joelhos, entrega a tua causa a Ele, que no tempo dEle, no tempo certo, Ele vai resolver a tua causa, tá bom? Não importa quanto tempo dura, um, dois, três, quando você menos esperar, você vai ver a mão de Deus agir na sua vida. Eu esperei paciente durante três anos, carregando essa cruz, até que Deus disse, não, meu filho, agora eu vou resolver, vou te ajudar a carregar essa cruz, vou te ajudar a atravessar o Rio Jordão. E Ele segurou a minha mão e resolveu a minha causa, né? Para nós parece impossível, mas para Deus nada é impossível, tá bom? Então confia nele, eu sei que você já está esperando, às vezes a gente se atribula, acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, o nosso choro, né? A nossa dificuldade, mas Deus está vendo sim, tá bom? Então no tempo dEle, Ele irá aliviar um pouco o seu fardo. A paz de Deus e vamos aqui. Gente, eu vou ensinar mais uma vez, já ensinei a fazer essas rosinhas, ó. Você vai fazer um círculo, colocar aqui, ó, tá vendo? Fazer um circulozinho aqui, olha lá, círculo, e o que é que você vai marcar? Você vai perceber que aqui vai vir aquela boquinha da rosa, um, dois, três, quatro, eu sempre coloco cinco, tá? Coloco a mesma parte para cá, né, metade para cá, metade para lá. Tudo que eu faço desse lado, ó, tudo que eu faço desse lado, eu faço desse lado, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, meu pincel, pincel número oito, vou pegar a cor vermelho carminho, vermelho carminho, preenche. Uma dica, quando você for preencher perto das beiradas, ó, do seu círculo, vai esfumando, tá bom? Você vai preenchendo esfumando, ó, leva a tinta esfumando. Olha aí a nossa rosa já, agora vamos formar ela com sombra e luz. Eu pego berinjela, cor berinjela, ou pode ser outra sombra aí, você pode pegar o vinho, e eu venho aonde? Na boca da rosa, ó. Eu passo aqui, jogo um pouco do excesso para cima, ó. Aqui já é a boca da nossa rosa, olha lá a profundidade que deu. Você vai pegar também um pouquinho dessa boca, ó, ó, da tinta, vai chegar aqui, ó, e esfregar. Para um lado e para o outro, deixando sempre esse espaçozinho de um dedo, certo? Olha aí, passa mais um toque, esfuma, pronto. E agora aí a gente vai começar a formar as pétalas. Eu posso ir com o branco, apesar que o branco tira um pouco a vida, e se você não sabe qual cor de luz você usar, você pega um pouco do branco, um pouco do branco, ó, branco, coloca aqui numa tapa, ó, coloquei aqui na tapa, e vou colocar um pouco do carmim, ó, branco, mais branco do que carmim. Ó, coloco e faço uma luz do carmim, né, uma cor rosa do carmim para mim formatar elas, ó. Vamos lá? Deixa eu misturar aqui bem. Então, aí você já arruma a cor de luz. Toco a ponta do pincel número oito, e eu começo, ó, pego esse beiral aqui, e esse outro beiral aqui, ó, na reta da boca, ó. Eu venho passando um pouquinho do risco, eu desço uma, pego o excesso, jogo para baixo. Toco de novo a ponta do pincel, ó, pouquinho a tinta. Pego outra diagonal aqui, ó, outra ponta, né, jogo para baixo. Tinta na ponta novamente. Eu venho metade para um lado, ó, mais alta, que é essa, jogo o excesso para baixo. Metade para o outro lado, jogo o excesso para baixo. E aí já vai formando a nossa rosa. Pego um pouquinho de tinta na ponta, venho aqui, volto aqui, ó, para fazer aquela pétala do meio. E aí eu já desço para fazer aqui, aquelas voltinhas, ó, uma, tinta na ponta, ó, duas, três. Volto do outro lado. Uma, duas, porque fica cinco. Pego o excesso e vou fazer aquele copo. Com o excesso daqui, ó, eu já formo, né, aquele copo até perto da sombra. Você vem até pertinho da sombra, faz o seu copo, tá certo? Aí eu pego aqui mais tinta e eu passo aqui um pouquinho do risco. Eu venho formar, ó, uma aqui para baixo, ó. Para baixo do copo, uma, tinta na ponta, duas, para baixo do copo. Olha aí como ela vai formando. E aí a gente vai abrindo ela, né, agora eu não venho aqui de cima. Eu já vou abrindo aqui as pétalas, ó. Pego mais para baixo e abro aqui para a sombra. Para o pé da sombra. E eu jogo para dentro, ó, um pouquinho da sombra para dentro. Né, a gente já não pega de cima. A gente já pega aqui de baixo e abre para cá, né. Fazer o pezinho aqui, ó, para cá. Tá certo? Venho com a outra do outro lado, do mesmo jeito que eu fiz essa, ó. Eu pego aqui, venho e jogo por dentro. Porque o pé de uma não pode bater no pé da outra. Senão fica aquele repolho, né, que o pessoal chama de repolho. Bom, ó, e eu jogo aqui o essumado para dentro. E aí eu vou finalizar aqui embaixo, ó, aqui da duas pétalazinhas. Ou posso botar só uma, ó. Aqui. E venho aqui e puxo a outra pétala aqui. Olha aí. Esquinha de tinta na ponta do pincel. A gente dá uns toques aqui. Tá feito aí a nossa rosinha. Cabo do pincel. Deixa eu pegar aqui um pincel cabo melhor. Ó, pouquinho de branco. Já tá feito aí uma rosinha. Pra quem não sabe, né, iniciar uma rosa. Quer fazer uma folhinha nessa rosinha? Vamos lá. Verde pântano e verde kiwi. Pego aqui o verde pântano. Linha do meio. Abri. Abro aqui fazendo uma vírgula. Né? Abri aqui. Volto do outro lado. Fazendo a pontinha. E eu venho pra aqui, ó. Tipo um triângulo. Tá vendo? Ela forma um triângulo. E eu pego e desço. Uma. Aí vou descendo. Duas. Abrindo a folha. Desço aqui. Três. E jogo o excesso para dentro. Vamos fazer aqui outra folhinha pra vocês verem, ó. Puxei. Abro a vírgula. Ó. E venho jogando. Pontinha. E aí a gente já vai descer pra aqui, ó. Você já vai dar a mesma largura daqui. Aqui. Joga o excesso. Para dentro. Joga o excesso. Para dentro. Olha aí. Vou pegar o quê? Verde kiwi. Ou outro. Ou verde folha. E vou fechar essas partes. Que ficaram em branco. E você vai ver que legal que fica. Né? A nossa folha. Ó. Pode ser o verde folha também. Ó. E venho aqui. Mesma quantidade que eu fiz ali. Eu faço aqui. Jogo para baixo. Olha que folhinha legal. Olha aí, pessoal. Gostaram? Vamos fazer outra rosinha aqui rapidinho. Para o vídeo não ficar longo. Vou fazer uma rosinha. Deixa-me ver a cor. Vamos pegar aqui o laranja. Fazer uma laranja. Pego a cor laranja. Né? Vou fazer aqui um círculo. Pegar a dessa aqui de perto dela. Círculo. Círculo. Né? Nossa folhinha. Aí eu venho com uma sombra. Marcar a boca da nossa rosa. Venho com cerâmica. Pego cerâmica. Marco a boca. Jogo o excesso para cima. Ó. E marco o meio. Aqui. Né? O meio. Ah, professor. E que cor eu uso? Eu posso usar essa cor aqui que é linda. Que é o salmão. Tá? Ou eu posso fazer a misturinha com o branco. Né? A mesma misturinha com o branco. Ou ir até com o branco. Ó. Vamos com o salmão? Pra vocês verem como fica. Ó. Pego nessa retinha aqui. Passo do risco. Uma. Passo do risco. Duas. Linha do meio, né? Que é a mais alta. Viro a volta. Jogo para baixo. Fecho ela. Do outro lado. Jogo para baixo. Aí a gente vem formatar um pouquinho no meio. Tá? Uma. Duas. Fazer aqui o quê? Cinco, né? Uma. Meia lua. Duas. Três. Três. Vou pegar mais tinta. Minha tinta parece que tá um pouco dura. Três. Ó. Uma. Duas. Excesso. Vamos fazer aqui, né? A nossa... O nosso copo. Até perto da sombra. E aí começa a formatar as pétalas para perto do pé do copo. Ó. Uma. E joga o excesso. Volto do outro lado. Puxo. E vira a volta. Duas. Aí agora eu vou abrir ela aqui um pouco. Tá? Para ela não ficar muito comprida. Já vou abrindo ela, ó. E joga o pé para lá. Ó. O pé da sombra. Puxo. Para baixo. Venho aqui. O pé não pode bater um pé no outro. Ó. Venho aqui, dou um toque. Por cima dessa. Gente, é bom que ela não una uma pétala com a outra, tá? Sempre fique esse espacinho. Entre uma e outra. Porque se você unir tudo vai ficar muito confuso. Então eu sempre deixo, ó. Um espaço entre uma pétala e outra. Olha lá que legal. Dou aqui uns toques. Né? E tá feito aí. Mais uma. Rosinha. Rosinha. Para vocês. Pego o cabo do pincel. Um pouquinho de branco. E coloco. Aí se você quer fazer mais folhinhas. Faz mais. Deixa eu colocar aqui mais umas folhinhas. Para ficar mais bonitinho. Ó. Colocar um aqui. Gente, e aí? Gostaram? Deixa aí o seu comentário, tá? Se você gostou. Se você aprendeu. Qual a sua dificuldade, gente? Tá bom? Porque eu vendo a dificuldade de vocês. Eu vou fazer vídeos. Tentando ajudar em cima da sua dificuldade. Tá bom? Ó. Puxa outra aqui. E aí? E para aqui, mais uma para a gente finalizar. Vou pegar a tintinha aqui na ponta, né? Fazer aqui, ó. Uns arabescos. Tinta de um lado do pincel. A gente faz uns arabescos. Para dar mais vida. A nossa rosa. Tinta de um lado. E eu venho apenas puxando. Verde e kiwi. Começou a chover, gente. Aqui chove quase todo dia. Graças a Deus, né? Tudo é benção de Deus. Ó. Com muita calma. Muita paciência, tá? Isso é uma belezura de terapia, gente. Tira uma hora aí para você só pintar. Pego aqui, ó. Pego aqui, batidinha. Pego o pincel, batidinha. Pego o pincel, dou umas batidinhas. Vou pegar o pituazinho, ó. O que é o pituar, gente? A minha broxinha, né? Eu chamo de broxa, pituar. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Do salmão. Salmão, né, gente? Para eu não falar o nome errado. É de salmão, tá? E dar uma... Uma batidinha, ó. Só para dar um... Um... Uma arrumada. Olha aí. Um risco, um ramo fácil. Você pode fazer mais rosas. Tá bom, gente? Gostaram? Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Muito obrigado pela oração de todos. Estarei sempre orando por vocês. Tá bom? Gratidão também por estar inscrito no meu canal. Por estar sempre acompanhando o meu trabalho. Tá bom? Fiquem na Santa Paz de Deus. Música 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 Música